Prefeito, o senhor está tão nervoso Somente porque o povo todo lhe abandonou Prefeito, o senhor nos tratou mal Pensando só no real e o povo se revoltou Mas antes que sua cabeça exploda E lhe dê um piripá que algo mal lhe aconteça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Vai lá, vai 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 esfria a sua cabeça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Ah, seu prefeito Se tá ferreado, vá ali e bem pertinho A fábrica de gelo e bem pertinho Prefeito, fique frio, se acalme pra antes da eleição O senhor não infartar Cuidado, não tome tanto remédio Seu coração não aguenta, ele pode até parar Seu prefeito, parei de dar tanto coisa Coitado dos papa-ovos por causa da enxaqueca Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Vai lá, vai esfria a sua cabeça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Vai lá, vai esfria a sua cabeça Presta atenção, seu prefeito Tá de cabeça quente, tá ferreado Vai esfria a sua cabeça Vai lá, vai esfria a sua cabeça Vai lá, vai esfria a sua cabeça Vai lá, vai esfria a sua cabeça Escute seu prefeito, meu conselho Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça Vá na fábrica de gelo e esfria a sua cabeça